Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou mostrar o comparativo entre o smartphone iPhone XR e Redmi Note 11 Pro Plus 5G Eu já gravei o review completo desses dois modelos, se você quiser saber mais detalhes vou deixar algumas sugestões nos cards E se você quiser comprar qualquer um desses smartphones eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo e vamos ver a diferença entre eles E se você quiser comprar o iPhone XR eu vou deixar este link do Aliexpress na descrição do vídeo Este é um modelo usado, eu achei bom custo-benefício deste smartphone, você pode escolher entre essas opções Ele está custando de R$ 1.653 a R$ 1.714, dependendo do modelo que você escolher A versão de 64GB, você pode escolher a versão de 128GB e também de 256GB Aí fica um pouco mais caro, se você quiser comprar este modelo eu vou deixar este link na descrição do vídeo Já se você quiser comprar o smartphone Redmi Note 11 Pro Plus 5G eu vou deixar este link da Amazon na descrição do vídeo Esta é a versão de 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento, está custando aproximadamente R$ 2.099 Eu também vou deixar o link deste outro modelo na descrição do vídeo, ele está custando aproximadamente R$ 2.298 E eu também vou deixar este link na descrição do vídeo, esta é a versão de 8GB de memória RAM e 128GB de armazenamento Está custando aproximadamente R$ 2.180 E sobre a tela, o iPhone XR tem uma tela de 6.1 polegadas IPS LCD Já o modelo Redmi Note 11 Pro Plus 5G conta com uma tela de 6.67 polegadas AMOLED 120Hz E sobre o processador, o modelo iPhone tem um processador A12 Bionic e tem iOS 12 e atualização para iOS 16 Já o modelo Redmi Note 11 Pro Plus 5G conta com um processador Dimensit 920 O iPhone XR tem Android 11 e Android 11 e Android 11 e Android 11 e MIUI 12.5 E sobre a bateria, o iPhone XR tem 2.942 mAh de bateria e carregamento turbo de 15 watts Já o modelo Redmi Note 11 Pro Plus 5G tem 4.500 mAh de bateria e o carregamento turbo de 120 watts Achei muito top e carrega bastante rápido E sobre o Bluetooth, o modelo iPhone XR tem Bluetooth 5.0 e o modelo Redmi Note 11 Pro Plus 5G Bluetooth 5.2 Agora vou mostrar a diferença sobre a câmera e também o alto-falante dos smartphones Agora vamos ver a qualidade do som, vou aumentar aqui, tirar do modo silencioso e vou aumentar para a gente ver O mesmo preço, e qual será que é o melhor custo-benefício? Qual vale a pena você comprar? Eu vou tentar mostrar para vocês algumas diferenças destes dois modelos agora neste vídeo E caso você queira garantir o seu, tanto o Redmi 9 quanto o Poco M3 Eu vou deixar todos os links na descrição, você pode comprar direto aqui no Brasil Ou importado, eu vou deixar todas essas opções E agora eu vou mostrar o teste de alto-falante deste modelo Primeiro, eu vou colocar o microfone de lapela aqui próximo, vou selecionar algumas músicas, vou aumentar, vou diminuir o volume E vamos lá, vamos ver o teste do alto-falante deste smartphone E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. Eu achei muito boa a qualidade do alto-falante deste modelo, achei muito top, ele que conta com alto-falante JBL e eu gostei bastante. Não é um som tão alto, mas quando você deixa no volume máximo, o som não fica distorcido. Achei muito boa a qualidade do som deste modelo. Bom, agora eu quero mostrar para vocês as funções da câmera. Tem foto, modo retrato, panorama, câmera lenta, câmera rápida, mas o que eu quero mostrar mesmo é a resolução do vídeo. Abri o vídeo aqui, ele que grava em HD, Full HD e 4K. E olha que legal, 4K 30fps e também grava em 4K 60fps. A câmera é muito, muito top. Muito bom, depois também eu vou mostrar para vocês o foco dele, como que está. E agora vamos ver a câmera de selfie. A câmera de selfie, ele grava em Full HD 60fps ou se não em HD. Ele não grava em 4K na câmera de selfie. Mas também tem as mesmas funções, câmera lenta, câmera rápida, foto, retrato. Agora eu vou tentar mostrar para vocês algumas fotos. Tanto fotos com a câmera de selfie, a câmera aqui na frente, com a câmera principal e também retrato. E depois alguns vídeos com as duas câmeras. Vou tentar mostrar para vocês a qualidade do vídeo e também do foco, que eu gosto bastante. Achei muito, muito top neste smartphone aqui. Achei muito, muito bom. Achei muito, muito bom. Achei muito, muito bom. Bom pessoal, gravando um vídeo aqui em Full HD 60fps para mostrar para vocês um pouco a qualidade da câmera dele. Olha a câmera principal. Olha essas imagens que top. Vamos fazer um pequeno teste aqui agora de estabilização. Vamos dar um pouco para mostrar para vocês. E vamos ver o foco dele. Olha, na hora foco. Olha isso. Muito top o foco dele. Muito bom. Olha como está o céu. Acho que vai chover de novo. Olha isso. E aproveitar também, queria mostrar para vocês o microfone dele. Estou aqui fora. Está um vento. Não sei se está bom o áudio ou não. Estou falando aqui para vocês com o próprio microfone do iPhone XR. Um pequeno teste que eu queria mostrar para vocês as imagens do vídeo dele sendo gravado em Full HD 60fps. Bom pessoal, agora é um teste que eu estou fazendo aqui para vocês para mostrar a câmera dele. Câmera de selfie também. Muito, muito top. Olha isso. Olha lá o céu. Ixi, vai chover de novo. Tem que gravar meio rapidão aqui. Mas vamos lá. Quero mostrar para vocês. Nossa, essa máscara é muito ruim. Não sei se o áudio está abafando muito por causa da máscara. Quero mostrar para vocês a qualidade da câmera dele e do vídeo. Muito boa também a câmera de selfie. Olha isso. Olha o campo lá embaixo. Muito top. Não tenho que reclamar. Muito boa. O áudio também é do iPhone XR. Estou usando o próprio microfone dele para mostrar para vocês. Andar um pouco para a gente ver a estabilização também. Muito boa. Gostei bastante das duas câmeras. Tanto a principal quanto a de selfie. Muito, muito top. E eu queria gravar um pouco, mostrar um pouco para vocês a qualidade. Estou aqui fora. Está ventando. Não sei como está o áudio para vocês. E o áudio, o microfone é dele. E as imagens. Olha isso. Gostei. Muito, muito top. E agora eu vou mostrar mais alguns detalhes da câmera deste modelo. Este modelo que conta com o modo foto. Aqui você consegue escolher a resolução. Modo retrato. Mais opções. Tem o modo noturno. Tem vídeo curto. Panorama. Documento. Vlog. Câmera lenta. Timelines. Você consegue editar também. Você também consegue utilizar o modo Pro. E configurar do jeito que você quiser as fotos. E aqui no modo vídeo. Você consegue gravar em HD ou em Full HD 30 fps. Também consegue gravar em Full HD 60 fps. Ou em 4K 30 fps com a câmera principal. Já com a câmera de selfie. Já com a câmera de selfie. Você consegue gravar em HD ou em Full HD 30 fps. E também em Full HD 60 fps. Achei boa a qualidade da câmera deste modelo. E agora eu vou mostrar alguns testes para vocês. Vou tirar algumas fotos e também vou gravar alguns vídeos. Com a câmera principal de 108 megapixels. E também com a câmera de selfie de 16 megapixels. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora este vídeo que você está vendo aí. É com a câmera principal em Full HD 30 fps. Estou tentando mostrar um pequeno teste para vocês. E também o som que você está escutando aí. É do microfone do smartphone. E agora este vídeo que você está vendo aí. A câmera é de selfie do smartphone. Estou tentando mostrar um pequeno teste aqui em ambiente aberto. E o microfone também é do smartphone. E na sua opinião. Qual desses smartphones é o melhor custo benefício? Deixe a sua opinião nos comentários. E se você quiser comprar qualquer um desses modelos. Eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Se você tem alguma dica, alguma sugestão de vídeo. É só deixar nos comentários. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. E aí E aí